Música Oi gente, hoje eu vim contar a última história da leitora desse ano Se você caiu de paraquedas nesse vídeo ou se você ficou off por um tempo do canal Ou se você é novo por aqui A história das leitoras é um quadro novo que eu lancei há alguns meses E que a leitora me manda uma história por e-mail E eu leio e dou minha opinião, dou uma sugestão, dou um conselho Aqui em vídeo, claro, sem citar o nome dela Então hoje é uma história diferente Eu vou deixar as outras histórias de leitoras aqui embaixo no box de informação E se você quiser me mandar a sua história também Para ser a primeira de 2016 ou sei lá Me manda por e-mail, o contato sempre fica aqui para você me mandar Então vamos lá, o e-mail começa assim Minha história é um pouco diferente das demais Por não ser um homem sendo babaca como uma mulher Namoro há um ano e ele é extremamente gentil, carinhoso, amoroso Fala bem de mim para todas as pessoas Abdica de várias coisas espontaneamente apenas para estar comigo Consigo ver o quanto ele me ama e se importa comigo Enfim, perfeito em todos os sentidos No entanto, eu fui uma completa idiota com ele Quando a gente briga por puro impulso Eu acabo indo falar muito mal dele para alguns amigos meus Ele, de um jeito ou de outro, acaba lendo E a gente fica muito mal por isso Mas sempre termina a discussão com ele falando Que ele mesmo iria melhorar para ter um maior valor aos meus olhos E eu sempre jurava para mim mesma Que nunca mais faria esse tipo de coisa com ele novamente Mas recentemente, acabei fazendo isso de novo E ele acabou lendo de novo Dessa vez, ele pareceu mais que frustrado Ao ler esse tipo de coisa por ser uma terceira vez Começo a temer que ele esteja se cansando Não quero isso de maneira alguma Ele, de certo modo, me perdoou Mas vejo que constantemente ele entra em bad E parece que anda pensando na relação mais do que nunca Não de um jeito positivo Me sinto a pior pessoa do mundo O que eu faço para conquistar ele de novo? Difícil Lembrando que é a minha opinião E é algo que eu falaria para uma amiga minha Porque eu considero vocês todas as minhas amigas E acho que se vocês me mandam um e-mail pedindo conselho Vocês confiam também na minha opinião Claro que é só uma opinião Uma sugestão Um conselho E você pode sempre levar ou não isso a sério Então Primeiro Quando a gente briga com alguém Seja namorado Seja mãe Seja amigo É normal a gente desabafar com outra pessoa Então É normal Eu não sei por que das discussões Mas sei lá Se ele sujou a sua cama de chocolate E você não gostou Daí você vai lá E briga com ele E depois você fala com a sua amiga Pô, fulano Sujou a minha cama de chocolate Não limpou Mas o meu dançol Normal Esse tipo de coisa Agora também depende do que você está falando Porque você diz que ele é perfeito Mas não existe pessoa perfeita Você diz que ele é amoroso Que ele é carinhoso Que ele é gentil Enfim Que ele é o boy magia da história Então Se vocês brigam por algum motivo bobo Ou algum motivo sério E você está indo falar mal dele para suas amigas O mal que você fala Tem um limite Então É absolutamente normal Quando a gente briga a gente fazer isso Só que Se o que você está falando Está chateando ele É porque já passou um pouquinho Do que é normal Outra coisa que você fala É que ele sempre acaba lendo O que você escreveu Mas como que ele lê O que você escreveu Ele entra no seu computador E acaba vendo Ele tem a sua senha Porque eu não acho certo Mesmo que a gente esteja Num relacionamento de muito tempo Eu namoro há 8 anos Eu não tenho a senha dele E ele não tem a minha senha E a gente não fica fuçando Um O Facebook do outro O Twitter do outro O e-mail do outro Porque isso é errado Cada um tem a sua individualidade Cada um tem ali Seus amigos Suas amigas Suas conversas E ninguém tem que se meter nisso Nem muito menos ler Principalmente quando a gente está falando Da pessoa Normal que você fale mal dele Depois de uma briga E normal que ele fique chateado Porque ninguém gosta Que fale mal de você Principalmente Se é o seu namorado Imagina aí Que você está falando uma coisa Que está deixando ele muito chateado Acho que está faltando um pouquinho de foco Se você falou que não vai mais fazer Você não vai mais fazer E ele acreditou nisso Só que você foi lá E fez de novo Então normal também Que ele esteja mais chateado Com essa terceira vez A Bela Flávia abriu a porta Oi meu amor Você quer dar oi para as pessoas? Você quer dar oi para as pessoas? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos dar oi para as pessoas Faz tempo que você não pôr hoje em vídeo Minha chute de mundinha O que você acha Quando a gente fala mal Do nosso namorado Para as amigas Do namorado ler Você acha certo Ou você acha errado? Você acha que ela devia parar, né? Você já falou que ia parar Você não acha isso também? Ainda bem que você não tem namorado, né filha? Então já que é a terceira vez Você tinha prometido que ia parar Ele acreditou Normal que essa vez tenha sido a pior E que ele esteja pensando nisso Então acho que como sempre Falo aqui Vale a conversa Senta com ele e conversa Por que você fala mal dele Depois que vocês brigam? Porque é normal você querer desabafar com uma amiga Que vai te entender Ou que vai te apoiar Ou que vai ver o seu lado da história E normal que ele fique chateado Então agora é a questão de você sentar e conversar E tentar arrumar as coisas Porque ninguém aguenta isso por muito tempo É por experiência própria Se eu falo que eu vou mudar Eu mudo Porque eu sei que a pessoa acreditou em mim E confiou naquilo Agora Se eternamente você fala que vai mudar Que vai mudar E sempre acaba fazendo a mesma coisa Uma hora a gente cansa Porque não deixa de ser uma mentira Você dizer que vai fazer uma coisa Vai lá e faz a mesma coisa de sempre Totalmente ao contrário do que você prometeu Então acho que a base de um relacionamento É sempre a verdade E a conversa Se você prometeu que ia mudar E não mudou Uma, duas, três, dez vezes Tem alguma coisa errada aí E você vai acabar perdendo ele Porque ele também não merece Ficar passando por essa situação De ter alguém sempre falando mal dele E sempre falando que vai mudar E não muda Então agora que já aconteceu Já brigou de novo Já falou que ia mudar E não mudou Não adianta ficar tentando remoer Ou tentando pensar O que não devia ter feito Ou o que devia ter feito A questão agora é sentar E conversar para arrumar as coisas Senta a conversa de boa Sem grito Sem choro Sem nada E conversa Pergunta por que ele está ficando chateado com isso Fala por que você está fazendo isso Se é um no Facebook do outro Já corta Porque isso não é certo Cada um tem que ter A sua individualidade como pessoa Vocês não são uma pessoa só Vocês são cada uma pessoa Cada um tem sua amizade Cada um tem suas conversas E ninguém tem que se meter nisso Então Senta e conversa Que eu tenho certeza Que tudo vai se ajeitar Não mente mais Se você não consegue mudar Não fala que vai mudar Entendeu? E não ache certo Você ficar falando mal dele Tanto Não sei o que você falou Mas se ele ficou chateado É porque não foi uma coisinha Só normalzinha Que a gente fala para uma amiga Então não me deixa fora dessa história Me manda um e-mail para me dizer O que aconteceu Porque eu fico muito triste Quando eu mando uma ajuda para alguém E eu não sei o final da história A maioria das pessoas Graças a Deus Tem me mandado o resultado final O que aconteceu A gente tem metido contato por e-mail Então me manda também O que vocês conversaram Se deu certo ou se não deu Enfim Manda esse vídeo para alguma amiga Que esteja passando por um momento Delicado com o namorado Ou o namorado diz que vai mudar E não muda Ou ela diz que vai mudar E não muda Manda esse vídeo Que eu tenho certeza que pode ajudar Deixa aqui embaixo nos comentários O que você faria Ou o que você falaria Para uma amiga passando por uma situação dessa Não esquece de clicar no gostei Me seguir nas minhas outras redes sociais E é claro Se inscrever no canal Se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau